A Sagrada Família, Karl Marx, Friedrich Engels, Editorial Bointeve, edição 2011. Vamos fazer agora a leitura do índice onomástico dos autores citados, que vai da página 239 à página 255, depois dos índices de personagens literárias, bíblicas e mitológicas, que é da página 256 à 259, e a relação das obras citadas, mencionadas já traduzidas no Brasil, inclusive, de 260 a 264, e citaremos os periódicos e artigos que Marx cita, 265 a 266. Há uma cronologia resumida, que foi lida no primeiro livro de O Capital, que não será lida novamente. Índice onomástico. Alexandre I, 1777 a 1825, czar russo entre os anos de 1801 e 1825. C. Art Paul Alisson, 1792 a 1867, historiador inglês e economista, membro do Partido Conservador. Tori. Anaxágoras de Clasomena, cerca de 500 a 428 a.C., filósofo materialista grego. Marco Antônio, 82 a 30 a.C., militar e estadista romano, grande estrategista, um dos principais auxiliares de Júlio César, que integrou com Otávio e Lépido o segundo triunvirato. Aristide. 540 a 467 a.C., estadista e militar ateniense, militava no Partido Aristocrático. Seu conflito com Temistóclis levou-o ao ostracismo no ano de 482 a.C. Mais tarde, reabilitou-se, conduzindo Atenas à vitória em várias batalhas, entre elas a de Salamina. Sir Richard Arkwright, 1732 a 1792, empresário inglês no período da Revolução Industrial, um dos principais artífices da indústria deste na Inglaterra. Construiu várias máquinas de fiar. Antoine Arnault, filósofo metafísico francês, seguidor da teoria do conhecimento de Descartes, teólogo crítico dos jesuítas e defensor ardoroso do jansenismo, doutor pela Sorbonne, de onde foi expulso, exilou-se em Bruxelas e lá escreveu a maior parte de sua obra. Ashley Cooper. Anthony Ashley Cooper. Novo em seguida, veremos Cooper. François-Noël Baboff. Gratius, 1750 a 1797, revolucionário francês comunista, utópico organizador da conspiração dos iguais, fundador da variante do comunismo, conhecida como babovismo. Francis Bacon. 1561 a 1626, filósofo inglês, criou a teoria dos ídolos e propôs o método indutivo como nova maneira de estudar os fenômenos naturais. Bruno Bauer. Filósofo, historiador da religião e publicista, jovem hegeliano, criticou a Bíblia e o conceito ortodoxo de Deus a partir do ponto de vista idealista. Foi hegeliano de esquerda e demitido da Universidade de Bonn por seu radicalismo. Depois passou ao conservador, defendendo a reação prussiana. Edgar Bauer. Irmão de Bruno Bauer, publicista, jovem hegeliano, viveu em várias cidades da Europa depois da Revolução de 1848 e assim como mudou de cidade, mudou também de ponto de vista político. A partir de 1861, tornou-se funcionário do governo prussiano. Pierre Bey. Filósofo francês, cético, crítico do dogmatismo religioso. Seu dicionário histórico e crítico é uma das obras precursoras do iluminismo. Gustavo Auguste Bonnier Belmont. 1802 a 1866, publicista e político francês, autor de livros acerca da escravidão e dos órgãos penais dos Estados Unidos. Membro da Câmara dos Deputados, inclinava-se à oposição. Como republicano moderado, foi membro da Assembleia Nacional. Daniel Alexander Benda, 1786 a 1870, publicista liberal. Jeremy Benton, 1748 a 1832, escritor e jurista inglês, fundador da escola utilitarista que defendia a obtenção do bem-estar do indivíduo pela organização pragmática da sociedade, um gênio da estupidez burguesa, segundo Marx. Berrou, comissário de polícia de Paris, funcionário do Departamento de Polícia dos Costumes. William Blackstone, 1723 a 1780, jurista e parlamentar inglês, autor de um estudo que se tornou a base da educação legal em seu país e nos Estados Unidos. Charles Dickens, Ver, Bodes, Jacob Bommel, 1575 a 1624, filósofo alemão, suas ideias protestantes influenciaram todo o pensamento místico alemão pós-kantiano. Napoleão Bonaparte, imperador da França de 1804 a 1814, gênio militar e político, figura influente na Europa nos 20 anos que se seguiram a Revolução Francesa. Antiga dinastia da Europa, Bourbon, antiga dinastia da Europa, a qual pertenceram reis de diversos países, sobretudo da França e da Espanha. A Casa de Bourbon governou na França entre 1589 e 1792, nos anos de 1814 e 1815, e entre 1815 e 1830. John Bragg, 1811 a 1889, fabricante político inglês que com Richard Cohen criou a Liga contra a Lei do Grão em 1838 em Manchester, na Inglaterra. Carl Henrique Bruggemann, 1810 a 1887, de 1846 a 1855, foi redator-chefe do jornal de Colônia, economista e publicista liberal. Marco Júnior Bruto, 85 a 42 a.C., político romano participou da conspiração que culminou no assassinato de Júlio César. Philippe Joseph Benjamin Butches, 1796 a 1865, filósofo e político francês partidário do carbonarismo e das doutrinas de Saint-Simon, participou da organização de uma aliança entre a ortodoxia católica e as teorias socialistas, defendeu a criação de associações de produção com crédito de Estado. Filippo Michele Buonarotti, 1761 a 1837, revolucionário italiano, comunista, utópico, amigo de Babuf, um dos participantes da conspiração dirigida por ele. Pierre Jean-Georges Cabanes, 1757 a 1808, médico, filósofo, materialista e escritor francês, figura de destaque do grupo dos ideólogos que pretendia estudar a origem das ideias. Etienne Cabane, 1788 a 1856, escritor e político francês carbonário, participou da revolução de 1830, fracassou ao tentar fundar uma comunidade socialista nos Estados Unidos, autor de uma novela comunista utópica intitulada Viagem à Icária. Thomas Carlin, 1795 a 1881, historiador e ensaísta inglês, de cunho idealista, um dos expoentes do socialismo feudal. Marx destaca nele o mérito de se haver manifestado já ao começo contra a burguesia em uma época em que as concepções desta mantinham subjugada toda a literatura oficial inglesa, mas espicaça ao mesmo tempo suas posições reacionárias diante da classe operária, bem como sua apoteose antihistórica da Idade Média e seu culto aos heróis. A obra de Carlinha marcada por uma concepção original da história como fruto da vontade divina e do heroísmo dos grandes homens. Longino Cássio, morto em 42 a.C., político romano, organizou a conspiração contra Júlio César e participou de seu assassinato em 44 a.C. Márcio Pórcio Catão, 234 a 149 a.C., dito o censor, estadista romano durante a época das guerras púnicas e o mais antigo dos prosadores latinos, famoso por sua luta pela regeneração dos costumes em Roma. tornou-se protótipo do homem virtuoso. Lúcio Sérgio Catilina, 108 a 62 a.C., político romano, líder de uma conspiração popular contra a república. Foi uma das figuras mais controversas da Roma Antiga. Tomás de Celano, primeiro biógrafo de São Francisco, ingressou na Ordem em 1215, de onde partiu para missões franciscanas. Júlio César, militar e estadista romano de 100 a 44 a.C., instaurador da ditadura militar dos escravistas, personalidade célebre do Império. Seu nome até hoje é símbolo de poder e prestígio e tornou-se título honorífico dos sucessores. Jean-Antoine-Claude Chaptal, 1756 a 1832. Químico e político francês, ministro do interior de 1800 a 1804. Construiu estradas e canais, fundou o primeiro liceu de artes e ofícios e criou as câmaras de comércio e implantou as primeiras indústrias químicas na França. Públio Clódio Púlcro, 93 a 52 a.C., político romano, tribuno da plebe, excitou o povo contra Cícero e promulgou leis demagógicas. Colaborador de Júlio César, conquistou o grande poder em Roma. Richard Cobden, 1804 a 1865. Fabriante e político inglês, que fundou em 1838, juntamente com John Bright, a Liga contra a Lei do Grão, em Manchester, na Inglaterra. John Anthony Collins, 1676 a 1729. Filósofo inglês deísta, antidogmático e livre pensador. Preocupava-se com a crítica dos textos bíblicos e das religiões positivistas. François Charles-Louis Comte, 1792 a 1837. Político e publicista liberal francês. Etienne Bonnodou Condlac, 1715 a 1780. Filósofo e economista francês, próximo do materialismo, sua filosofia sensualista, que proclamava que todos os conhecimentos derivavam das sensações, acabou levando o filósofo ao idealismo na condição de economista, foi partidário do sistema fisiocrático. Condlac foi amigo dos enciclopedistas e principal divulgador das ideias de Luc na França. Foi também o primeiro a elaborar uma teoria psicológica da utilidade como base de valor. Suas principais obras são Tratado dos Sistemas, 1749, Tratado das Sensações, 1754, e Tratado dos Animais, de 1755. Victor Prosper, considerando, 1808 a 1893. Discípulo de Fourier, defensor do federalismo, propôs a instauração de uma federação europeia através de um Estado unitário centralizado que respeitaria o direito das nacionalidades. Anthony Ashley Cooper, Earl of Sheftersbury, 1801 a 1885. Político e reformador social britânico, líder do movimento evangélico dentro da igreja anglicana, promoveu reformas sociais e trabalhistas, preconizou a redução da jornada de trabalho nas fábricas e opôs-se ao trabalho de mulheres e crianças nas minas. William Cowart, 1657 a 1725, médico e filósofo ingleso, combateu a teoria da imortalidade da alma. Isaac Adolphe Kremi, Kremiux, 1796 a 1880. Jurista e político francês, depois de 1830, defendeu na condição de advogado vários escritores e políticos da oposição. Samuel Cronton, 1753 a 1827. Mecânico e inventor inglês, criou a fiandeira mecânica de grande influência na indústria têxtil, por permitir produção em larga escala de fios de alta qualidade. George Jacques Danton, 1759 a 1794. Político francês, figura célebre da Revolução Francesa, notável orador e líder de massas. Caiu em desgraça ao romper com o regime de Robespierre e foi guilhotinado. Demócrito de Evdera, 460 a 370 a.C. Filósofo materialista grego, pré-socrático, formulador da teoria atomista, segundo a qual a matéria se constitui de partículas minúsculas chamadas átomos. Demóstenes, 384 a 322 a.C., político ateniense e orador famoso, um dos maiores mestres da eloquência e da declamação do mundo antigo. René Descartes, 1596 a 1650, filósofo e matemático francês, criador do sistema filosófico conhecido como cartesianismo, fundador da geometria analítica. Descartes desenvolve com sua metafísica os rudimentos do materialismo mecanicista, sua concepção mecanicista do mundo orgânico, incluindo o próprio homem, é a filosofia característica do período manufatureiro. Antoine-Louis-Claude d'Estud de Très, 1754 a 1876, filósofo sensualista e político liberal francês, nomeado senador durante o consulado de Napoleão e par da França. Com a restauração, seu pensamento foi influenciado por Jean-Luc. D'Estud de Très é o fundador da teoria da ideologia, defendeu os interesses da burguesia contra a classe operária. Theodore de Zan, 1803 a 1850, comunista utópico, revolucionário francês, de início partidário de Caber. Mais tarde se aproximou de Blanc e tomou parte na Revolução de 1848. Charles Dickens, 1812 a 1870, escritor inglês, o mais célebre romancista da era vitoriana, autor de vasto painel sobre os efeitos da industrialização em Londres. Denis de Derrour, 1713 a 1784, escritor e filósofo francês, desempenhou o papel de destaque como criador do clima ideológico que desencadeou a Revolução Francesa. D'Estud de Derrour foi o escritor mais importante do iluminismo francês e o principal expoente dos enciclopedistas materialistas e ateu militante. Inglis disse que seu romance, O Sobrinho de Hanau, é uma obra-prima da dialética. Benjamin de Israel, 1804 a 1881, escritor e primeiro-ministro britânico, pertencente ao Partido Conservador, exerceu enorme influência na política de seu país. Henry de Edouen, 1641 a 1711, teólogo inglês, professor da Universidade de Oxford, combateu a teoria da imortalidade da alma. John Duns Escoto, 1266 a 1308, filósofo e teólogo escocês, um dos primeiros defensores da doutrina da Imaculada Conceição da Virgem Maria. Charles-François Dupont, 1742 a 1809, filósofo materialista francês. Epícoro, 341 a 270 a.C., filósofo grego, sua filosofia, o epicurismo, é baseada na busca da atraxia, ou imperturbabilidade, do espírito diante das vicissitudes da vida. Sua concepção materialista do mundo repousava sobre a teoria atômica de Demófito. Jules Faustier, 1820 a 1872, economista vulgar e escritor burguesa hegeliano de esquerda, partidário do Livre Câmbio, no início dos anos de 1850, apostrofava pontos de vista individualistas, burgueses e anárquicos. Claude Fouché, 1744 a 1793, político francês, atuou na linha de frente durante a Revolução Francesa, defendendo ardentemente os interesses do povo. Ludwig Feuerbach, 1804 a 1872, filósofo alemão, influenciou os pensadores socialistas e existencialistas do século XIX com sua crítica das religiões e o conceito de alienação, ideólogo das camadas democráticas mais radicais da burguesia alemã, interessadas em libertades de cunho democrático e cidadão. Segundo Engels, Feuerbach evoluiu, ainda que não de um modo inteiramente ortodoxo, de Hegel para o materialismo. Johann Gottlieb Fitch, 1762 a 1814, filósofo alemão, um dos representantes do idealismo derivado do pensamento de Immanuel Kant, precursor de Hegel no desenvolvimento da dialética. Entusiasta da Revolução Francesa, reitor da Universidade de Berlim de 1811 a 1812, Lenin chamou-o de representante clássico do idealismo subjetivo. Emile Fleishman, colaborador de Breslau, do Auschwitz-Mann Literaturzei, outro jornal literário geral. Charles Fourier, 1772 a 1837, pensador francês socialista utópico, autor de um ambicioso e sistemático projeto de reforma social. Sua crítica da ordem social vigente é aguda e decidida. Maximilien Sebastian Foy, 1775 a 1825, general e deputado liberal francês, São Francisco de Assis, 1881 a 1226, filho de um rico comerciante de tecidos, renunciou a tudo para dedicar-se à vida religiosa, pobre e humilde. Desertado pelo pai, passou a pregar, até que lhe vieram os estigmas, o que causaria sua morte. Fleishman, funcionário da polícia de Paris no período da restauração. Edouard Gans, 1798 a 1838, jurista adversário da Escola Histórica do Direito, editor das linhas fundamentais da filosofia do direito. Diego. Peter Gaskell, médico liberal em Manchester, autor de várias obras sobre a situação da classe operária inglesa. Pierre Gassin, 1592 a 1655, teólogo matemático e filósofo materialista francês, tentou conciliar a teoria atomista da antiguidade com a crença cristã na imortalidade da alma, no livre-arbítrio e num Deus infinito. Jules Gay, 1817 a 1876, comunista francês, editor da revista Le Comuniste. Johann Wolf Gambon Goethe, 1749 a 1832, escritor alemão, poeta, dramaturgo e figura fundamental da literatura alemã universal. Dimitri Alexeyerci Golizin, 1793, sem data final, embaixador russo na Holanda e em Viena. Sir James of Netterghain, 1782 a 1861, política e estadista inglês do partido UAE. Hugo Grossos, 1583 a 1645, pensador e jurista holandês, fundador do direito internacional, destacou-se também como escritor e historiador. Otto Friedrich Gros, 1804 a 1876, filósofo e escritor antiguiliano. Guizot, François, 1787 a 1874, historiador e político conservador francês, ao lado de Pierre Paul Royer Collard, era o mais conhecido entre os doutrinários. James Hargraves, 1710 a 1778, mecânico e inventor inglês, criador da máquina de fiar, a que chamou de Spin Jenny, em homenagem à filha mais velha. Patenteou o invento em 1770 e fundou uma tesselagem. David Hartley, 1705 a 1757, filósofo e médico inglês, fundador da teoria da Associação das Ideias, pioneiro na identificação dos fenômenos mentais, a partir de uma fisiologia psicológica. Sua principal obra é Observações sobre o homem, sua constituição, deveres e esperanças. Al-Hashid Harun, 766 a 809, nobre persa, quinto califa da dinastia Abássida, responsável pelo apogeu do Império Islâmico, imortalizado no clássico, às mil e uma noites. Jacques René-Ernard, 1754 a 1794, jornalista francês jacobino e dirigente do grupo mais radical da Convenção, porta-voz do Saint-Colot, assalariados e comerciantes durante a Revolução Francesa. Liderou a pressão sobre o governo jacobino para a instituição das reformas democráticas mais radicais. Foi executado no governo de Robespierre. George William Friedrich Hegel, 1770 a 1831. Filósofo alemão, último dos grandes criadores de sistemas filosóficos dos tempos modernos, lançou as bases das principais tendências posteriores. Hegel foi o maior expoente do idealismo alemão, uma decorrência da filosofia kantiana, surgida em oposição a ela, que começou com Fitch e Schilling. Esses dois pensadores trataram a realidade como se fosse baseada num só princípio, a fim de superar o dualismo existente entre sujeito e objeto, estabelecido por Kant, segundo o qual apenas era possível conhecer a aparência fenomenológica das coisas e não sua essência. Para Hegel, o fundamento supremo da realidade não podia ser o absoluto de Schilling, nem o eu de Fitch, e sim a ideia, que se desenvolveu numa linha de estrita necessidade. A dinâmica dessa necessidade não teria sua lógica determinada pelos princípios da identidade e contradição, mas sim pela dialética realizada em três fases, tese, antítese e síntese, de maneira que toda e qualquer realidade primeiro se apresenta, depois nega-se a si mesma e num terceiro momento supera e elimina essa contradição. Conforme a célebre correção de Marx, a dialética de Hegel foi concebida de maneira invertida, todavia. Henrik Hegel, 1797-1856. Poeta e publicista alemão, jornalista combativo e crítico de profundidade, influenciou decisivamente autores como Dostoyevsky, Nietzsche, Henrik, Mann e Brecht. Claude Adrien, Eulvéssius, 1715-1771. Um filósofo francês materialista, reduziu as ideias a sensações provocadas pelos objetos materiais. Um dos precursores ideológicos da Revolução Francesa, como Eulvéssius, o materialismo adquire seu verdadeiro caráter francês ao ser aplicado à vida social, segundo Marx. Georges Erwerb, poeta revolucionário e democrata alemão, traduziu Shakespeare e Lamartine em seu país. Viveu de 1817 a 1875. Moses Hess, 1812 a 1875. Filósofo alemão, primeiro jornalista a defender publicamente as ideias socialistas na Alemanha. Embora seus caminhos tenham-nos separado de Marx e Engels, em 1848, Marx o considerava um representante do verdadeiro socialismo. Hermann Friedrich Ilhéon, em Írix, 1794 a 1861. Velho Hegeliano, professor de filosofia da Universidade de Réal. Samuel Hirsch, 1809 a 1889. Rabino, em Dessour, escreveu vários textos acerca da religião. Conrad Melchior Hirsch, 1793 a 1843. Estadista e publicista suíço, colaborador do Augène Literaturseiton em Zurique. Thomas Hobbes, 1588 a 1679. Filósofo britânico, defensor do poder absoluto do monarca e do materialismo filosófico, sistematizador do materialismo de Bacon, cujos prejuízos teístas ele combate e destrói. Autor de teses sobre o contrato social, reinterpretadas por Rousseau, partidário da monarquia absoluta. Paul-Henri Hobart, barão de Hobart. Paul-Henri Dietrich, 1723 a 1789. Filósofo materialista francês, nascido na Alemanha, colaborou com verbetos para a enciclopédia e foi inimigo radical da religião, ideólogo da burguesia revolucionária francesa. Suas principais obras são O Cristianismo, Desendado, O Espírito do Judaísmo, O Sistema da Natureza. Primeira de 1767, O Espírito do Judaísmo de 1770 e Sistema da Natureza, também de 1770. Homero, século IX a.C., poeta grego, segundo a tradição, é o autor dos épicos Ilíada e Odisseia. Cornélio Janssen, 1585 a 1638, teólogo holandês e bispo de Nipres, conhecido no Brasil por Janssen, angariou os seguidores, os jansenitas. Ernest Jungnitz, morreu em 1848, publicista e historiador, colaborador de Auxian Literaturzeiten. Justiniano, 527 a 564, o mais célebre governante do Império Bizantino. Compilou o Direito Romano em quatro partes, Código de Gesto, Institutas e Novelas, cuja unidade é chamada Corpus Juris Sibis. Immanuel Kant, filósofo alemão, professor da Universidade de Konigsberg, seu realismo transcendental ou crítico é um marco importante da filosofia ocidental. A filosofia de Kant expressa, segundo Marx, a impotência, a mesquinhez e a pequenhez dos burgueses alemães, com sua teoria da coisa em si. E, convencível, o filósofo nega, da mesma maneira que Ham, a possibilidade de conhecer o mundo ou, pelo menos, de chegar, da mesma maneira que Ham, que Um, ou Ham, não sei a pronúncia, a possibilidade de conhecer o mundo ou, pelo menos, de chegar a conhecê-lo de maneira completa, conforme Engels. William Traugle Krug, escritor e filósofo, de 1770 a 1842. Lametrier, Jules Offrey de Lametrier, 1709 a 1751, médico e filósofo francês, divulgador do materialismo francês, desenvolvido por ele com base na filosofia mecanicista da natureza, de Descartes. Perdeu o posto de médico das guardas francesas por ter escrito História Natural da Alma em 1742. John Lau, 1671 a 1729, financista escocês, elaborou o plano de reforma bancária adotado pela França e fundou o Banco Central em Paris em 1716. Associado à Companhia do Ocidente, suas atividades elevaram as ações em até 40 vezes e a emissão do dinheiro foi superior às reservas de valores, o que gerou inflação. Jean-Baptiste Leclerc, 1756 a 1826, revolucionário francês, notário de Paris, Léon, Gottfried William Leibniz, 1646 a 1716, filósofo idealista e matemático alemão. Descobriu os princípios do cálculo diferencial ao mesmo tempo que Newton. Defendeu uma linguagem científica universal que, complementada por um sistema dedutivo simbólico, pudesse substituir a argumentação discursiva, pelo cálculo em todos os campos do saber. Vladimir Lenin, 1870 a 1924, revolucionário russo, seguidor de Marx e Engels, liderou a Revolução Bolchevique de 1917 e foi nomeado presidente do Conselho dos Comissários do Povo. George Leroy, filósofo francês partidário do cartesianismo, 1723 a 1789. Jean-Luc, 1632 a 1704, filósofo inglês, teórico político, sistematizou o empirismo que enfatiza a primazia da experiência no conhecimento e combate a teoria cartesiana das ideias inatas. Fundador da corrente filosófica do sensualismo metafísico, da qual partem, de um lado, a filosofia de Berkeley e, de outro, o materialismo. Elisier Dostalot, 1762 a 1790, jornalista revolucionário francês. Luiz Felipe I, 1773 a 1850, rei da França após a Revolução Liberal de 1830. Luiz XV, rei de 1638 a 1715, rei da França de 1643, depois da morte do pai de 1715, cognominado o rei Sol, símbolo do absolutismo, seu reinado apresentou um dos momentos culminantes da história do país. Nicolas Malbec Malebranche, 1638 a 1715, filósofo francês, criador do ocasionalismo que buscava harmonizar o angostinismo e o neoplatonismo, o santo Agostinho, com as doutrinas de Descartes. Bernard de Mandeville, 1670 a 1773, escritor e filósofo inglês, nascido na Holanda, defendeu a instauração de sistemas sociais egoísticos semelhantes aos de Hobbes e Elvésios, e suas ideias eram dirigidas principalmente contra o idealismo de Schaftesburg. Grande satírico, Mandeville explica sua hipocrisia burguesa e seu mandato de moral e de abstinência. Marx disse que ele era infinitamente mais atrevido e mais honesto que os filisteus e os apologistas da sociedade burguesa. Suas principais obras são A Fábula das Abelhas, 1705, e Vícios Privados, Benefícios Públicos, 1714. Jean-Paul Marat, 1743 a 1793. Político e jornalista francês, porta-voz radical dos setores populares do jacobinismo durante a Revolução Francesa, membro da Convenção, 1792. Presidente do Cúbito Jacobino, 1793, e editor de periódicos Jean-François Marmontel, 1723 a 1799, escritor e historiógrafo francês, autor da comédia de um ato intitulado da Lucille. Nicolas Ferdinand Marie-Louise-Joseph Martin, ou Martin do Norte, 1790 a 1847, dirigente dos liberais franceses, de 1836 a 1839, foi ministro de obras públicas, de 1840 a 1847, ministro da agricultura e do comércio. Karl Marx, não precisa citar. Wolfgang Menzel, 1798 a 1873, crítico, literário e historiador alemão, representante da concepção de mundo germânico-cristão, denunciou os escritores da Jovem Alemanha, movimento de jovens escritores que tinha em Heim, Born e Burtner, seus maiores nomes, democráticos, engajados e iluministas, cujas obras foram proibidas na Alemanha. Miklías, 1554 a 498 a.C., militar grego, famoso por ter comandado as tropas de Atenas na vitória, na vitoriosa batalha de maratona contra os persas. James Mill, 1773 a 1836, filósofo, historiador e economista escoceso, foi adepto da filosofia utilitarista e criticou o sistema colonial britânico. Jean-Baptiste Mirabeau, de 1675 a 1760, secretário perpétuo da Academia Francesa, de 1742 a 1755. Molière, 1622 a 1673, Jean-Baptiste Poquelin Molière, dramaturgo francês, um dos grandes recriadores da comédia moderna, sua obra reflete a luta da burguesia nascente contra o feudalismo moribundo e mostra a aguda percepção do absurdo da vida cotidiana. Henri Molière de la Cizerane, 1797 a 1878, publicista e dramaturgo francês. Armand Alex Monteu, 1769 a 1850, historiador francês, defensor das ideias da Revolução Francesa. Jean-Baptiste Antoine Auger Montion, barão de Montion, 1733 a 1820, filantropo francês, consagrava grande parte de seus ganhos a um prêmio da virtude concedido anualmente. Karl Ludwig Theodor Nauert, 1810 a 1891, publicista e político alemão, colaborador dos anais de Hel e dos anais franco-alemães, entre outros periódicos, fez parte do chamado Círculo dos Livres e foi membro da Assembleia Nacional de Frankfurt. Isaac Newton, 1643 a 1727, matemático, físico e astrônomo inglês, criador da ciência, da mecânica, descobridor da lei da gravitação universal, suas descobertas e pesquisas representaram uma verdadeira revolução na história de diversas ciências. Orígenes, 185 a 254, religioso grego, nascido no Egito, destacado exegeta, bíblico da igreja grega primitiva, acusado de heresia por aplicar métodos filosóficos e filológicos a problemas da teologia. Mencionado duas vezes por Marx, Orígenes foi o mais destacado exegeta bíblico da igreja grega primitiva e influiu em todo o pensamento cristológico oriental posterior. A mutilação que o religioso, a condição de religioso, aumenta o poder da citação, uma vez que aproxima Orígenes da Sagrada Família, impôs a si mesmo, a ironizada, é ironizada e utilizada como metáfora em ambas as situações. Robert Owen, 1771 a 1858, pensador britânico, personalidade representativa do socialismo utópico no início do século XIX, criou várias comunidades industriais, influiu no progresso das ideias dos operários ingleses, defendeu inovações pedagógicas como o jardim de infância, a escola ativa e os cursos noturnos. Pauson, Henriette von, ou Henriette von Pauson, 1788 a 1858, romancista alemão, romancista alemã, de marca menor. Evariste de Cire, Fisconde de Parnais, 1753 a 1814, poeta erótico francês. Gustav Philipson, 1814 a 1880, pedagogo publicista. Lúcio Calpurnio Pisão, 170 a 120 a.C., tribuno do povo romano, cônsul e censor. Carl Christian Planck, 1819 a 1880, filósofo panteísta. Platão, 428 a 348 a.C., filósofo grego, ideólogo da classe escravista, um dos pensadores mais influentes de todos os tempos. Estabeleceu, junto com Sócrates e Aristóteles, as bases da filosofia ocidental. Platão foi o fundador do idealismo objetivo. Segundo sua doutrina, as ideias das coisas existem, as ideias das coisas existem, eterna e invariavelmente fora do tempo e do espaço. Em seus diálogos, aparecem alguns elementos da dialética idealista. Virgílius Polidorus, 1470 a 1555, historiador inglês. Joseph Priestley, 1733 a 1804, filósofo materialista, teólogo e cientista inglês, um dos precursores da química moderna, famoso por haver descoberto o oxigênio com Lavoisier, emigrou para a América devido à simpatia pela Revolução Francesa. Pierre Joseph Proudhon, 1809 a 1865, filósofo francês e socialista pequeno burguês, suas ideias exerceram grande influência sobre o desenvolvimento do anarquismo e de todos os movimentos federalistas e libertários. Marx acusou Proudhon de converter as categorias econômicas em categorias eternas e de retornar, através desse rodeio, ao ponto de vista da economia burguesa. E polemizou com ele, em Miséria da Filosofia, uma resposta ao escrito A Filosofia da Miséria, publicado pelo filósofo francês. François Kessner, 1694 a 1774, médico e economista francês, fundador e principal representante da escola fisiocrática, século XVIII. Karl Ernst Reichard, mestre encadernador e impressor, pertencia ao Círculo de Bruno Bauer e foi colaborador no Algemann Literarzeit, ou no jornal literário alemão. Davi Ricardo, 1772 a 1823, economista inglês, um dos principais e último representantes da escola da economia clássica. Parte em sua doutrina da determinação do valor pelo tempo de trabalho e põe de manifesto o antagonismo econômico entre as classes, ainda que sem chegar a compreender o caráter histórico e transitório do regime capitalista. Gabriel Rieser, 1816 a 1865, político alemão, lutou pela equiparação dos direitos políticos dos judeus, membro da Assembleia Nacional de Frankfurt, na qual defendeu a unificação alemã em 1823, fundou a revista O Judeu. Paul-Pierre Mercier de la Rivière, 1720 a 1793, fisiocrata, um dos proponentes do pensamento liberal. Maximilien de Robespierre, 1758 a 1794, político francês, líder jacobino, uma das principais figuras da Revolução Francesa, estabeleceu um governo ditatorial baseado no terror. Richard Hobbes, criador do tear mecânico aplicado em Anchester, onde os operários se recusavam a trabalhar tanto como antes. Jean-Baptiste René Robinet, 1753 a 1820, filósofo e naturalista francês, adversário do materialismo. Friedrich Homer, 1814 a 1856, escritor, filósofo, filosófico e político, considerava-se uma espécie de messias da política. Theodor Homer, 1816 a 1856, irmão e colaborador de Friedrich Homer. Karl Wenceslau von Roteck, 1775 a 1840, historiador e político liberal alemão. Jacques Hox, 1752 a 1794, revolucionário francês, membro da Comuna Jacobina de 1792. Seguiu publicando o jornal de Mahat intitulado Lamide Depour. Pierre Celestin Hox-Laverne, 1802 a 1874, historiador francês e filósofo idealista. Pierre Paul Royer Collard, 1763 a 1845, figura abstrusa, cuja posição se opõe às conquistas do materialismo francês do século XVIII e aos ideais democráticos da Revolução Burguesa. Ao lado de François Guizot, era um dos nomes mais conhecidos entre os doutrinários. Arnaud Rouge, 1802 a 1880, publicista radical alemão e hegeliano de esquerda. Defensor da unificação alemã sobre o regime liberal, adaptou as ideias de Hegel ao liberalismo. Fundou, junto com Ecter Mayer, em 1837, a revista Anais de Hel para arte e ciências alemãs. E, em 1844, os Anais franco-alemãs com Karl Marx. Rouge foi membro da Assembleia Nacional de Franco, atuando na extrema esquerda. No exílio, em Londres, foi um dos dirigentes da ala democrática. Na década de 1860, fez as pazes com os nacionalistas de tendência bismarckiana. John Russell, 1792 a 1878, estadista liberal inglês do partido Pike, chegou a se tornar primeiro-ministro da Inglaterra por duas vezes. Karl Karl Heinrich Sack, 1790 a 1875, teólogo protestante, representante da ala direita da escola de Schleymacher, o filósofo alemão. Louis de Saint-Just, 1767 a 1794, político francês, figura controvertida da Revolução Francesa, destacou-se como apologista do terror, ideólogo do novo governo e defensor de Robespierre. Conde de Saint-Simon, 1760 a 1825, Claude-Henri de Rouvreur, filósofo francês, suas ideias influenciaram profundamente o movimento romântico e o socialismo utópico. Pensador de visão genial, os escritos de Saint-Simon contém, conforme a afirmação de Engels, engerme quase todas as ideias não estritamente econômicas dos socialistas posteriores. Jean-Baptiste Sey, 1767 a 1832, economista francês, defensor do liberalismo econômico, ajudou a divulgar as ideias de Adam Smith. Marx acusou Sey de ocultar sua vacuidade e as mediocridades de Adam Smith sob o esplendor de uma fraseologia genérica. Friedrich William Joseph von Schillen, 1775 a 1854, filósofo idealista alemão sustentou uma série de ideias religiosas, entre elas a de que a fé em Deus era a força suprema do universo e destacou-se como um dos principais pensadores do idealismo em seu país. Friedrich von Schiller, 1759 a 1865, poeta, ensaísta e dramaturgo alemão renovou a literatura em seu país com uma obra marcada pelo amor à liberdade e à fraternidade humanas. Johann Kaspar Schmidt, Wehr Stirner, Marx, Marx Stirner. Schweitzer, redator do periódico Social-Democrático. Schaftersbühle, Wehr Kupel. William Shakespeare, 1564 a 1616. Escritor inglês, poeta nacional da Inglaterra, escreveu suas obras para um pequeno teatro de repertório, no final do século XVI e início do XVII. Quatrocentos anos depois, suas peças ainda encantam plateias em todo o mundo e são lidas e encenadas, e são mais lidas e encenadas do que as de qualquer outro autor teatral. Immanuel Josephie Sieres, 1748 a 1876. Político e religioso francês, membro dos Estados-Gerais, da Assembleia Nacional, da Convenção Nacional do Conselho dos 500 e do Diretório, participou da reforma administrativa na França, foi um dos organizadores do golpe de Estado de 1799, que levou Napoleão ao primeiro cônsul. Jean-Charles-Leonard Sismont de Sismonti, 1773 a 1842. Economista e historiador suíço criticou a economia clássica a partir do ponto de vista do romanticismo econômico, denunciou os perigos inerentes à industrialização e ao desenvolvimento desordenado do capitalismo. Sismont assinalou as contradições do capitalismo, mas se limitou a uma crítica sentimental do capitalismo, partindo de um ponto de vista pequeno-burguês, segundo Lênin. Adam Smith, 1723 a 1790. Economista e filósofo britânico, fundador da economia liberal clássica, Mark Schama Smith de economista do período manufatureiro, suas teorias da divisão do trabalho, do trabalho produtivo e da mais-valia tiveram grande importância no desenvolvimento das ciências econômicas. Baruch Spinoza, 1632 a 1677. Filósofo holandês, autor de um sistema metafísico completo e coerente, defendeu a liberdade de pensamento e propôs a interpretação histórica dos textos bíblicos. Engels diz que Spinoza é um expoente brilhante da dialética na filosofia moderna. Pantenista, foi partidário do livre-arbítrio. Erick Friedrich Stein, 1757 a 1831. Político alemão, um dos grandes estadistas do século XIX. Realizou reformas liberais após a derrota da Prússia para a França de Napoleão. Lorenz von Stein, 1815 a 1890. Sociólogo alemão, professor das universidades de Kiel e de Viena, jurista e teórico da administração pública, foi o primeiro autor a estudar de modo objetivo os movimentos socialistas e comunistas europeus do século XIX. Max Stirner, 1806 a 1856, pseudônimo de Johann Kaspar Schmidt, filósofo alemão e crítico religioso radical. Dede Friedrich Strauss, 1808 a 1874, filósofo e teólogo alemão hegeliano de esquerda, sua obra abriu um novo campo de interpretação bíblica ao explicar mitologicamente e interpretar historicamente os relatos sobre a vida de Jesus. Eugène Swig, 1804 a 1857, escritor francês, autor de romances folhetins que aborda aspectos sensacionalistas da vida urbana. Suas obras, malgrado a ingenuidade econômica e o tom melodramático, situam-se entre as primeiras a abordar os problemas sociais decorrentes da Revolução Industrial da França. Os romances de Sui demonstram algumas tendências socialistas e o mais característico nesse sentido é O Mistério de Paris, ou Os Mistérios de Paris. Após participar da Revolução Liberal de 1848, Eugène Swig foi eleito deputado socialista em 1850. Em 1851, em consequência da oposição ao golpe de Estado de Luiz Napoleão, exilou-se em Ané, na Savoia, então independente da França. Seliger, na verdade, Franz Seliger Zicklin von Zicklinck, de 1816 a 1900. General prussiano, na juventude, atuou como escritor participando do movimento dos neo-heguilianos. Foi colaborador dos jornais literários alemães. alemães e intimamente ligado ao grupo de Bruno Bauer. Alex Charles-Henri Clair-Hell Tocqueville, 1805 a 1859, escritor, economista e político francês, pioneiro nos estudos dos fundamentos do liberalismo e das instituições democráticas e liberal moderado. Em 1848, membro da Assembleia Nacional, ministro no gabinete de Odilon Barrault. Flora Tristan, de 1803 a 1844, escritora francesa socialista utópica, lutou pelo internacionalismo no movimento operário. Guillaume Letros, de 1728 a 1780, fisiocrata francês, discípulo de François Kessner. N. Robert Turgot, político e economista, foi um dos principais apresentantes ao lado de François Kessner da escola fisiocrata, França, século XVIII. François Eugène Vidot, de 1775 a 1857, aventureiro, funcionário da política de Paris, da polícia de Paris. François Villon, de 1430 a 1489, francês, mistura de bandoleiro e poeta, marginal, foi um dos escritores europeus mais extraordinários de todos os tempos. Constantin François Chassé-Boff, conde de Volney, 1757 a 1720, escritor francês, materialista, em 1789, membro da Assembleia Nacional, adversário de Robespierre. Voltaire, 1694 a 1778, François-Marie Aureuil, Voltaire, escritor francês, uma das figuras mais influentes do iluminismo francês no pensamento europeu do século XVIII, notável por seu combate ao clericalismo e à intolerância partidário consequente de Lula, embora não tenha chegado ao materialismo, considerava a experiência a fonte do conhecimento. Johann Ehren Voss, 1751 a 1826, filósofo e poeta alemão, autor de obras idílicas sobre a vida pastoril. Suas traduções de Homero tornaram-se clássicas na literatura alemã. James Watt, 1776 a 1819, engenheiro e mecânico escocês, inventor da moderna máquina a vapor que teve importância significativa para a revolução industrial. Seu nome é ligado à unidade de potência de energia Watt. Alexander Wale, 1811 a 1899, escritor e político. Carl Wale, 1806 a 1878, publicista liberal mais tarde, pôs-se a serviço do governo austríaco. Carl Theodor Weyker, teórico do direito público, político dirigiu a oposição liberal na Câmara de Baden, um dos iniciadores da Câmara Nacional de Frankfurt, em cuja esquerda militou. Christian Wolff, 1679 a 1869, teórico do direito público, político dirigiu a oposição liberal na Câmara de Baden, um dos iniciadores da Câmara Nacional de Frankfurt, em cuja esquerda militou. Desculpe, errei. Christian Wolff, 1679 a 1754, filósofo idealista e matemático alemão, um dos principais pensadores do iluminismo alemão, criador do termo monismo, no século XVIII. A essência de seu sistema filosófico é formada pelo racionalismo e pela metodologia matemática. Filosofia I, de 1729, é sua obra mais conhecida. Zech Leder, algo como couro retorcido, provável pseudônimo de Bruno Bauer. Índice de personagens literárias, bíblicas e mitológicas. Abraão, patriarca hebreu, uma das grandes figuras do Antigo Testamento. Abraão é o pai das religiões cristã, moçulmana e judaica, representante da tradição do politeísmo para a crença num Deus único. Apolo, depois de Zeus, foi o Deus mais venerado no panteão grego. Complexo e enigmático transmitia aos homens o segredo da vida e da morte. Atardou, personagem da novela de Eugène Sui, Os Mistérios de Paris. Badinou, personagem da novela de Eugène Sui, Os Mistérios de Paris. Radamante, ver polidórico. Bras Rouge, em português, braço vermelho, personagem da novela de Eugène Sui, Os Mistérios de Paris. Cabrion, cabre, em francês, significa cabrito, em português, personagem da novela de Eugène Sui, Os Mistérios de Paris. Caçador, figura do livro popular alemão intitulado Os Sete Cis, Suábius, Cecile, personagem da novela de Eugène Sui, Os Mistérios de Paris. Châtelan, em português, Castelão, personagem da novela de Eugène Sui, Os Mistérios de Paris. Chauet, em português, Coruja, personagem da novela de Eugène Sui, Os Mistérios de Paris. Chauinan, personagem da novela de Eugène Sui, Os Mistérios de Paris. Codro, ou Codros, segundo a lenda, O Último Rei de Atenas. Davi, personagem da novela de Eugène Sui, Os Mistérios de Paris. Don Quixote, protagonista do famoso romance do escritor espanhol Miguel de Cervantes, publicado em duas partes, em 1605 e 1615. A obra conta, muito grosso modo, a história e os delírios de um fidalgo castelhano que passa a imitar os feitos dos heróis de romances de cavalaria. Eleonor, personagem das poesias eróticas de Parne, ver Parne, índice onomástico. Esqueleto, personagem da novela de Eugène Sui, Os Mistérios de Paris. Faraó, soberano do antigo Egito, monarca absoluto, respeitado como representante e direto da divindade máxima. Fausto, personagem de Goethe, o livro do mesmo título, escrito entre os séculos 18 e 19 e inspirado no mito alemão, mistura fantasias góticas com o primato da ciência. Jacques Ferrand, personagem da novela de Eugène Sui, Os Mistérios de Paris. Flore de Marie, personagem da novela de Eugène Sui, Os Mistérios de Paris. Fortunato, personagem de uma saga popular alemã, dono de um saco de dinheiro infindável, mas no chapeuzinho dos desejos. Madame George, personagem da novela de Eugène Sui, Os Mistérios de Paris. Germaine, personagem da novela de Eugène Sui, Os Mistérios de Paris. Graume, personagem da novela de Eugène Sui, Os Mistérios de Paris. Arville, Clamence, Clamence da Marquise Arville, personagem da mesma novela de Eugène Sui, Os Mistérios de Paris. Marquise Darville, personagem da novela de Eugène Sui, Os Mistérios de Paris. Hércules, herói lendário, filho de Zeus e Alquimena, conhecido sobretudo pela realização dos doze trabalhos. É considerado a personificação da força e da tenacidade, chamado pelos gregos de Heráclas. Jeová ou Javé, no Antigo Testamento, termo de origem hebraica que designa o nome próprio de Deus. Jesus Cristo, dispensa apresentações. Laporte, personagem da novela de Eugène Sui, Os Mistérios de Paris. Mikul, personalidade possivelmente lendária a que alguns historiadores atribuem à fundação da maior parte das instituições políticas e militares de Esparta. Ló, figura bíblica do Antigo Testamento, sobrinho de Abraão, habitou Sodoma e foi alvo, junto com sua família, da ira de Deus por um anjo. Quando sua mulher, mencionada diretamente na Sagrada Família, voltou os olhos para a cidade em chamas, foi transformada em estátua de sal. Gênesis 19, 26. Ló e suas filhas são os antepassados dos Moabitas e Amanitas. Lucenai, duquesa de Lucenai, personagem da novela de Eugène Sui, já citado. Sarah Macrégoa, personagem da novela de Eugène Sui, já citado. Mãe de Deus, Ver, Virgem Maria. Maitre d'Ecole, mestre de escola, personagem da novela de Eugène Sui, já citado. Virgem Maria, segundo a Bíblia, filha da Santa Ana e Joaquim e mãe imaculada de Jesus. Maria, Ver, Flore de Marie. Mateus, ou São Mateus, segundo a Bíblia, um dos doze discípulos, autor do primeiro evangelho sinótico, o mais utilizado pela igreja. Moisés, segundo a Bíblia, religioso, profeta, legislador hebreu, fundador da nacionalidade e da religião de Israel. Tirou seu povo do Egito e o levou à terra prometida. Moloc, Deus semita, mencionado no Antigo Testamento, venerado através de sacrifícios humanos, por extensão, símbolo de tudo aquilo que devora homens ou bens valiosos. Luiz Morel, personagem da novela de Eugène Sui, já citado. Morel, o Lapidai, personagem da novela de Eugène Sui, já citado. Murph, personagem da novela de Eugène Sui. São Paulo, 10 a 67, depois de Cristo. Cognominado, o apóstolo dos gentios foi decisivo na difusão do cristianismo e autor dos atos dos apóstolos e de várias epístolas. Pipele, Alfred Pipele, personagem da novela de Eugène Sui. Anastasie Pipele, personagem da novela de Eugène Sui. Pitea, sacerdotisa de Delfos, intermediária entre os gregos e Apolo. Em estado de transe, comunicava às pessoas a resposta do Deus à sua pergunta. Foi Pitea quem disse a Sócrates ser ele o homem mais sábio de todos em Atenas. Plique e Ploque, personagem da novela de Eugène Sui, Os Mistérios de Paris. Polidori, personagem da novela de Eugène Sui, Os Mistérios de Paris. Rigolet, personagem da mesma novela de Eugène Sui. Rodolfo, príncipe de Gerard Stein, personagem da novela de Eugène Sui, Os Mistérios de Paris. Madame Roland, também personagem da mesma novela. Salamanda, igualmente personagem da mesma novela. Sara, figura bíblica cuja história é narrada no Gênesis Mulher de Abraão e Mãe de Isaac. Teria vivido 127 anos e morrido em Kiriard Arban na terra de Canaã. Sara, Vermac Gregor Sara. Tortilar, algo como Retorcidinho, em português, personagem da novela de Eugène Sui, Os Mistérios de Paris. Vishnu, deus do hinduísmo, protetor e preservador do mundo, restaurador da ordem natural. A ironia de Marx é grandiosa, uma vez que Vishnu é uma figura sincrética e absorveu muitas divindades menores, os semideuses e heróis locais. Vishnu é conhecido sobretudo através de suas reencarnações entre elas, Krishna e Rama. Willis, personagens da mesma novela de Eugène Sui. Relação geral das obras citadas. Eu vou citar apenas os autores porque o nome das obras foi citado durante a leitura. Bruno Bauer, Edgar Bauer, Jeremy Bentham, Berreau, Pierre-Jean-George Cabanis, Jean-Antoine Caudet-Chaptau, Charles Comte, Etienne Bonneau-Ducondelac, Corpus Juriscibils, Instituições et Digestin, Egidius, Ludwig Feuerbach, Charles Courrier, Froman, Joran von Goethe, George William, Friedrich Egel, Henrique Henrique, Heine, Eulvestius, Rouba, Homero, Lametrier, John Mouk, Bernardo de Mandeville, Marmontau, Molière, Jean-Baptiste Molière, Amon-Alexis Bonteiru, Evariste Sierre Pan, Virgílius Polidoros, Pierre-Joseph Proudhon, Maximilien Robespierre, Jean-Baptiste René Robinet, Jean-Jacques Soussou, Louis Saint-Just, Jean-Baptiste Cey, Friedrich Schiller, William Shakespeare, Immanuel Joseph Cies, Adam Smith, Laurence Stein, Eugênio Sui, Flora Tristan, Periódicos e Artigos. Os periódicos e artigos foram citados também durante a leitura. Não vou repetir apenas o nome em português, os que estiverem em tradução. Jornal Literário Geral, Anedota sobre a Novíssima Filosofia e Publicística Alemã, Caracterização de Ludwig Feuerbach, Publicação Trimestral de Wingund, Capacidade de judeus e cristãos de hoje em dia se tornarem livres em 21 folhas da Suíça, Todos os artigos de Edgar Bauer analisados por Marx e Engels foram publicados nos Jornais Literários Alemães, A Democracia Pacífica, Jornal dos Interesses dos Governos e dos Povos, Anais Alemães para a Ciência e a Arte, Anais Franco-Alemães, Esboço de uma Crítica da Economia Política, Todos os artigos analisados por Marx e Engels de Faustier, citados nas notas de rodapé quando o livro foi lido, Teses Provisórias para a Reforma da Filosofia, de Feuerbach, Anais de Halle para a Ciência e a Arte Alemães, Jornal dos Debates Políticos e Literários, Sobre a Questão Judaica, de Karl Marx, Sobre a Crítica da Filosofia e do Direito de Hegel à Introdução, Pequenos Anúncios de Paris ou Diário Geral de Anúncios, Indicações e Correspondências Comerciais, Políticas e Literária, Revoluções de Paris dedicadas à Nação e ao Distrito dos Pequenos Augustinos, Jornal Renano de Política, Comércio e Pequena Indústria, O Satã, O Século, e Revista de Teologia Especulativa editada por Bruno Bauern em conjunto com uma associação de sábios. Terminamos mais um livro da coleção Marx e Engels, da Bonitempo. Espero que gostem. E desculpem por alguns erros nas pronúncias, por algumas palavras trocadas, pela leitura não profissional. Mas espero que possa ser útil. Até. E desculpeza. E desculpeza.